40 anos de muita zoada, né? De muita história. E eu queria pedir a você aqui, ao exemplo que a gente fez o ano passado, a gente fez uma corrente do bem o ano passado. Eu queria, eu sei que tá difícil pra todo mundo, se você, ó, e tá aqui na mão aqui, ó. Esse número que tá passando aqui, tá aqui na minha mão aqui, ó. 9, tá o número pequenininho, ficou pequenininho, deixa eu ver. 9, dá pra ver. 99025607, esse número é meu, tá aqui, ó. Esse número é meu, tá aqui. Se você puder me doar uma cesta básica, tá? Pra gente distribuir, pra quem precisa. Eu acredito que o programa nosso na sexta-feira vai ser dia 3, né? Dia 4, dia 4 de junho, mais ou menos. Eu vou fazer uma arrecadação de doações. Se você puder fazer, me ajudar, ajudar nisso, entrar comigo aqui. Na sexta-feira, dia 4, eu vou fazer a distribuição, tá? Na sexta-feira. Aí até o dia 3 de junho, eu vou estar nesse processo, vou estar pedindo, vou estar divulgando na minha rede social, pedindo pra você, pra você divulgar. Se você puder me doar uma cesta básica, a gente dá um jeito de pegar. Vou deixar aqui na televisão, vai falando comigo aqui, nesse número aqui. 99025607. Esse aqui, ó. É meu, tá aqui no celular, aqui, ó. 99025607. Tá aqui comigo aqui agora. Tá até chamando agora. Só pra mensagem. Vamos otimizar aqui só pra mensagem. Você pode me doar uma cesta básica. Eu queria muito juntar 40 cestas básicas. 40 anos de idade, eu vou 40 cestas. É, 40 pessoas que a gente vai distribuir pra casa. E sem segundas intenções. Isso aqui eu te garanto, viu? Não sou candidato a nada. Não quero ser candidato a nada. Apenas a gente sabe da realidade das pessoas que batem na nossa porta. Eu conheço a realidade de algumas pessoas que buscam a gente durante o dia. Se você puder fazer parte desse processo, a gente vai lá. Adiciona lá que eu vou fazer um grupo de WhatsApp, tá? Pra esse número aqui, pras pessoas que estão ajudando a gente. Pra gente mobilizar pessoas que possam arrecadar perto de casas de alguns bairros aí, tá? 99025607, tá? Fala comigo aqui. Daqui a pouco eu vou responder. É pra doação? Daqui a pouco eu mesmo vou responder aqui, tá? Você vai falar comigo aqui, nesse número aí. É pra doação, é pra isso, viu? Pra esse telefone, tá? Ó, semana passada eu abri aqui. Quem mandou foto...